Olá meus amigos, bem-vindo ao anúncio aí, o canal do Mega Anúncio, né, e botindo para vocês esse gerador aí, ó, gerador muito top aí pessoal, é o TG3, né, 100, é, a marca dele aí, né, como vocês podem observar, ele tá muito novinho, bem conservado, né, vou passar uma olhada aqui, ó, tá aqui toda a referência dele aqui, tô detalhando para vocês observarem, né, e vamos para a descrição aqui, né, que o proprietário fala, o proprietário pede 2.000, né, um gerador a gasolina, né, 3.1 KV, né, localizado em São Sebastião, próximo ao bairro Arapiraca, né, para vocês aqui, né, São Sebastião, tá aqui na descrição, pessoal, vou mostrar aqui, ó, um super gerador, pessoal, apenas 2.000 reais, né, tá localizado aí no bairro São Sebastião, né, próximo ao Arapiraca, Alagoas, e o proprietário pede 12.000 reais, né, pede 12.000 reais, e lembrando a vocês que se inscreve aí no canal para a gente continuar informando vocês, deixar vocês informados das oportunidades do negócio, né, aí você tá precisando de uma máquina dessa aí, né, e é só entrar em contato, né, pelo site do Oristin lá, e adquirir essa máquina, né.